Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha O verso de hoje está no Evangelho de Mateus capítulo 6 verso 11 O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Eu gosto de um pensamento que diz Quando o povo de Deus ora, o que está em jogo é a reputação de Deus Isso porque a maneira dele cuidar de seus filhos serve de testemunho para todo mundo De que ele é um Deus digno de confiança Que pensamento maravilhoso Por isso quando oramos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Estamos suplicando que esse pão venha sobre a nossa mesa de maneira honesta e esforçada Estamos suplicando que o Senhor nos dê o necessário para o dia presente Quando oramos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Estamos reconhecendo que o nosso Deus é o nosso provedor Que ele é o Jeovagiré, o Senhor que provê Por isso, se formos fiéis a ele Nada vai nos faltar tanto materialmente como espiritualmente No Salmo 37, 25 Davi diz Fui moço e já agora sou velho Porém jamais vi o justo e desamparado nem a sua descendência medigar o pão Eu gosto demais dessa afirmação de Davi Ela é o testemunho de uma vida que experimentou o cuidado de Deus E essa declaração nos indica que Davi escreveu esse Salmo nos últimos anos de sua vida E uma coisa interessante é que ele não declara que os justos não passam por privações Mas ele diz que os justos nunca serão abandonados por Deus Quando eles enfrentam dificuldades Veja essa declaração do livro Caminho a Cristo, página 77 O céu inteiro está interessado em nosso bem-estar Não devemos permitir que as perplexidades e preocupações da vida diária Nos obscureçam a mente e nos fechem o semblante Não devemos dar lugar à ansiedade que nos deixa tristes e sem energia E em nada nos ajuda a enfrentar as provações Talvez seus negócios lhe causem preocupações E suas perspectivas sejam cada vez mais negativas Pode ser que esteja à beira da falência Não desanime Entregue a Deus suas preocupações e permaneça calmo e animado Ore pedindo sabedoria para administrar seus negócios de maneira prudente E assim evitar o prejuízo e o desastre Faça tudo o que estiver ao seu alcance para produzir resultados favoráveis Jesus promete seu auxílio, mas não dispensa nossos esforços Quando houver feito o melhor possível E depois de entregar suas preocupações a Deus Aceite de bom grado os resultados Por isso a oração O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Deveria ser uma oração diária em nossa vida Pois ela demonstra a nossa confiança em um Salvador compassivo Pronto a ouvir todas as nossas petições E ser-nos um auxílio bem presente em todas as nossas necessidades Se você acredita nisso Feche os seus olhos E ore comigo Querido Deus e Pai Muito obrigado porque o Senhor é um Deus provedor O Senhor que cuida de cada detalhe e de todas as necessidades da nossa vida A orarmos hoje O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Queremos Pai humildemente suplicar que o Senhor proveja para nós o necessário para esse dia E que a nossa mesa esteja sempre farta Com as tuas bênçãos Que o Senhor esteja dirigindo os nossos negócios Que o Senhor esteja dirigindo completamente a nossa vida Por isso Senhor nos entregamos mais uma vez em tuas mãos E o fazemos em nome de Jesus Amém Se você foi abençoado com esse vídeo Não esqueça Compartilhe-o com seus amigos Compartilhe em suas redes sociais E não se esqueça de deixar abaixo aí os seus pedidos e necessidades E nós estaremos intercedendo por você Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir